Ontem o IPS, Univale Instituto de Pesquisas Sociais, divulgou uma nova pesquisa sobre as preferências dos telespectadores da nossa região. O resultado, claro, não poderia ser outro. Novamente a RIC Record Itajaí está apontada como líder em audiência. A emissora conquistou o primeiro lugar em vários horários, como no Jornal do Meio Dia. Veja agora na reportagem do nosso colega Douglas Márcio. Itajaí cresce e o jornalismo da RIC Record cresce junto. Não só o Jornal do Meio Dia, como a Record do Meio Dia à Noite, né? E os números comprovam isso. Dados divulgados pelo IPS Univale mostram que a emissora é líder em vários horários. Na média a dia, por exemplo, a RIC Record registrou 32,34 de participação de audiência em toda a região. Enquanto isso, a concorrência ficou com 26,91%. A pesquisa completa foi apresentada nesta quarta-feira durante um evento realizado na Universidade do Vale do Itajaí. O coordenador do Instituto de Pesquisas Sociais da Univale explica que o método utilizado para aplicar as perguntas foi o abordagem aleatória simples, traduzindo com as pessoas e na rua. Para dar toda a garantia da pesquisa, toda a confiabilidade que se exige em qualquer pesquisa séria, honesta e que exija também fim de dignidade e responsabilidade social dela, o que se faz? Nós distribuímos todas as entrevistas em todos os lugares da cidade, em todos os horários. Então, todos os bairros de cada uma das cidades consultadas foram entrevistados, tiveram pessoas de lá entrevistadas, nas ruas, em quadras, em todos os ambientes. Para quê? Para que nós possamos conseguir tomar o que chamamos de diversidade do público e a variação que pode haver nos públicos, na medida em que eles estão em lugares diferentes, em horários diferentes e são pessoas de idades diferentes, de condição social diferente, de estado civil diferente, nós conseguimos abordar toda essa diversidade e trazemos isso para garantir a confiabilidade nos resultados. Entre os dias 16 e 19 de agosto, foram consultadas 1.757 pessoas em quatro municípios. Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Camboriú. A margem de erro é de 2,38 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, vamos aos números. Quando perguntados qual emissora você assiste durante o almoço, os telespectadores colocaram a Rick Record Itajaí mais uma vez na liderança absoluta. No placar geral, considerando as quatro cidades pesquisadas, a emissora conquistou 47,17% contra apenas 23,39% da segunda colocada. Ou seja, quase o dobro de pontos percentuais da principal concorrente. Mais do que audiência e faturamento, os números agregam um prestígio publicitário. Para a agência, elas indicam que canais devem aplicar mais recursos, quais são os direcionamentos e quais são os próximos passos de comunicação para o público-alvo. Já para os veículos de comunicações, é importante saber onde eles podem evoluir, com quem estão falando, com os seus entrevistados, e a partir de que momento eles conseguem buscar os resultados e melhorar os seus desempenhos econômicos. Então, ela serve para análise atual e principalmente para planejamento futuro das ações das empresas e também dos veículos de comunicação e de toda a divulgação, enfim. Todo este crescimento é resultado de um investimento pesado em qualidade. No jornalismo da casa, por exemplo, uma equipe competente e afinada trabalha 24 horas por dia, desde as primeiras horas da manhã até as últimas horas da noite. Tudo isso com um só objetivo, deixar você bem informado. Não perco o jornal do meio-dia. Eu estou lendo todo dia e eu assisto. Só para se ter uma ideia, no início das tardes de segunda a sexta-feira, a emissora exibe em média duas horas de programação local. É tradição e credibilidade no jornal do meio-dia e reverência e prestação de serviços no Tribuna do Vale. E entrevistas e entretenimento no Ver Mais. Bom, agora vamos falar do assunto aí que todo mundo estava esperando. Conteúdo de graça, identificado com quem é daqui. Gente como a dona Cleusa, que assim como milhares de moradores descobriu o poder mágico deste aparelhinho. O controle remoto. Eu assisto o jornal do meio-dia porque é um jornal da nossa cidade, perto da minha casa. Quando eu preciso, eu tenho apoio. E outra, a gente liga lá, a gente sempre tem retorno. Gosto de todas as matérias. E não para por aí, dona Cleusa. Nas manhãs e tardes da TV, o catarinense também mudou de canal. Ainda segundo a pesquisa, nas manhãs, a RIC Record conquistou 31,93 pontos percentuais contra 24,47 da outra emissora. Nas tardes, mais um golaço. 20,89 pontos percentuais para a RIC Record contra 17,87 da principal concorrente. E não para por aí. Durante a noite, também estamos a caminho da liderança. No esporte local, a gente fica atento aos acontecimentos do esporte local e os noticiários também, que é da nossa região aqui toda. E vem muito mais por aí. Em breve, o Jornal do Meio-Dia estreia novos cenários e novas vinhetas. Em 2011, vamos nos aproximar ainda mais de você. Afinal, não importa se o fato acontece na sua rua ou no município vizinho. O jornalismo da RIC Record está lá, com precisão, agilidade e imparcialidade, para ser o menor caminho entre você e a notícia. É muito bom, sempre assiste. E não se esqueça, a RIC é o canal. É isso aí, gente. A RIC é o canal. E a gente quer agradecer em primeira mão você de casa, que dá essa audiência aqui pra gente. E, claro, essa nossa vitória aqui é graças a você. Continue acompanhando a RIC Record, entre em contato com a gente. A gente está aqui com o espaço aberto e o programa inteirinho, principalmente o nosso Vermais, é feito pra você aí de casa. Muito obrigada, tá?